Jesus provou o seu amor por mim No Calvário isso aconteceu A sua vida entregou na cruz Afim desse amor revelar Ele quer que eu siga cada dia Não me deixa só mais de luz Estou contigo, venha o que me é Não te deixarei Não te deixarei Filho meu O seu amor eu aceitei Enfim E tudo novo se tornou pra mim Eu vivo agora só pra seu louvor E o seu amor compartilhar Ele quer que eu siga cada dia Não me deixa só mais de luz Estou contigo, venha o que me é Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Oh sim, ele é fiel E cuidará de mim Que grande amor, o amor De meu Jesus Ele quer que eu siga cada dia Não me deixarei Não me deixa só mais de luz Estou contigo, venha o que me é Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Não te deixarei Filho meu Não te deixarei Filho meu Filho meu Oh pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria Glória e de prazer E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar 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 Enfim Por isso eu Eu canto glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Glória 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 ao Senhor, glória ao Senhor, ocorra a minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, ocorra a minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, ocorra a minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, ocorra a minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, ocorra a minha fé.